E aí Aleluia, maravilhosa Cacerinha, eu fiquei sabendo que você foi a primeira pastora mulher É, consagrada no Brasil, numa convenção Como esperar, porque as pessoas faziam assim E aí, você esperava, eu falei, esperar o que que não existe? Esperar o que que não existe? Não era uma coisa que existia, então não tem nem como você querer algo que existe Não, nem almejava, porque assim, eu sou da Assembleia de Deus Sim E tô bem tradicional Então, eu não esperava isso de jeito nenhum E até no dia, foi muito interessante Porque a convenção foi em Paulínia, aqui no interior de São Paulo E aí, a convenção foi toda feita durante a semana Na igreja, num templo grande que tem lá Mas o último dia foi no sambódromo lá, sabe? Aquele negócio que dá 300 mil pessoas E aí, o que acontece? Eu e o Jário, távamos viajando, cantando Durante a convenção E o nosso voo deu problema A gente não conseguiu chegar no dia da consagração dos pastores Então, tipo, no caso, não eu, tá? O Jairinho seria consagrado ao pastorado E aí, a gente perdeu por causa dessa viagem A gente tava vindo do Nordeste, o voo atrasou e tal E a gente não conseguiu chegar Então, a gente veio pra último dia Que o último dia era aquela festa grande Que se juntavam todos nesse local Então, a gente já tava meio assim Eu falei, ah, Jário, mas não vai faltar oportunidade Era pra ele, né? E tal Então, eu fui pra cantar nessa... Na finalização dessa convenção Que era nacional No caso, internacional Porque vinha gente até de fora Aí, nesse dia O bispo chamou e falou assim Como eu conheço e sei quem são Eu vou fazer algo que nunca aconteceu Mas falando do Jairo Que eles não conseguiram chegar E como eu conheço e sei quem são E que não foi porque não quiseram Eu vou consagrar agora No meio de uma multidão, assim Aí, ele falou assim Onde está o irmão Jairinho? Aí, o Jairo levantou a mão Porque a gente... Ele não ia ser mais Aí, quando ele levantou a mão Aí, o povo, que já era nosso fã Vibrou Até hoje, né? Aí, e eu chorando Eu tinha acabado de cantar, né? Aí, o bispo fazer isso Então, ninguém... Eu não esperava, ele não esperava Aí, ele foi quando... Ele falou, vem, meu filho No meio, assim Quando foi naquela passarela lá No meio, no meio mesmo do povo Aí, o Jairo ajoelhou Quando ajoelhou, ele falou assim Onde está a irmã Cassiane? E quando vai com o sagrama pastor A esposa tem que, né? Tá do lado Aí, eu levantei a mão Eu tinha acabado de cantar Levantei a mão Aí, ele falou Vem cá, minha filha Ajoelha do lado do seu marido Aí, eu ajoelhei Então, assim O Jairo foi consagrado a pastor Sozinho Coisa que não acontece É com um monte de gente Mas aí, eu estava ali com ele Chorando por ele Emocionada e tal Aí, o bispo começou a orar Quando ele começou a orar Ele bateu na cabeça do Jairo, assim E eu chorando, olhando Aí, o povo, né? Gritando Aí, foi muito emocionante Quando ele bateu na cabeça do Jairo Aí, ele falou A ti consagro Ministro do Evangelho Pastor Aí, a gente Glória a Deus E a ti Aí, ele pá Na minha cabeça Quando ele bateu assim na minha cabeça Eu baixei assim Ó Passou mil e uma coisa na minha cabeça Nunca que seria pastora Eu só fui assim, ó Porque eu já tinha sido consagrada A missionária Que era o cargo da mulher Na Assembleia de Deus E há dois anos antes Que em 2003 Aí, eu peguei Quando ele falou E a ti consagra Ele bateu assim Aí, eu fiz assim, né? Aí, eu fiz assim Ah Ele já está Né? Cuidado Esqueceu Aí, eu Ó Foi o que veio na minha cabeça Eu só fiz assim, ó Consagrada duplamente Porque ele vai me consagrar de novo A missionária Erra Esqueceu que Você já tinha sido Sim, aí eu só fiz assim, ó Tipo, eu já sou Mas aí, eu baixei Aí, chorando Eu falei Consagrada Eu só me lembro disso Eu falei Consagrada duplamente Amém Amém Era 2005 Senhor, reafirmou É Aí, ele falou E a ti consagra Aí, ele bateu assim A menina, bateu com força Aí, pá Pastora, menina Aí, parecia uma martelada Pastora E aí, ele falou uma frase A unção foi derramada Não se pode revogar Nossa, aí você lembra Aí, lembrou do De quando você era aquele neném Meu Deus, meu Deus Aí, eu não sabia Se eu abri os olhos Pra ver o que o povo tava achando Foi Aí, pra mim Foi bem, bem Forte Porque aí, eu olhei pro Jarinho Aí, o Jarinho Apertou a minha mão Falou assim Amém, filha Recebe E eu E agora E agora Como é que vai ser Porque eu não conseguia, né Era uma coisa que Aí, eu levantei Aí, os pastores Quatrocentão Da Assembleia de Deus Tava tudo ao redor Tradicionalzão Só que ninguém esperava Porque tinha sido Discutido o assunto De consagrar mulher A pastora Na convenção E o voto tinha sido Não E o bispo Mudou tudo No dia seguinte Meu Deus Olha Tensa a situação Pra mim Foi assim Aí, eu levantei Chorando Aí, olhando assim Tipo, como é que vou me receber, né Aí, olha A maioria dos que me cumprimentavam Falavam assim Eu votei contra Mas Eu não posso falar nada Porque eu conheci o seu ministério Uau Aí, veio outro Eu votei contra Mas como é contra A Cassiane Que a gente conhece Desde que nasceu Aí, outro E eu chorando assim Aí, falou assim Minha filha, recebe Porque A discussão Na convenção Foi contra Meu Então, eu fui a primeira Pra você ter uma noção Nem a esposa do bispo Era a pastora Nossa Nem as esposas dos bispo Eu fui a única Por, assim Uns sete anos ainda Eu falei Ai, eu levei Foi Glória a Deus Porque muita gente Não aceitava Né Que não entendia Até que hoje A mente se abriu Né Pra entender Mas assim Foi bem difícil Tchau Tchau